Isso, agora eu vou fazer uma make aqui Vai cobrir manchinha e olheira E olha essa camisa Que coisa maravilhosa E a gente não conta sobre morar no Canadá E deixa eu mostrar esse meu casaco aqui Olha essa neve Gente, maravilhoso Sensacional Isso que é força de vontade, gente Bom dia Tchau Você, mulher, é do tipo que passa perfume pra ficar em casa Ou não passa? Eu vou usar esse aqui, ó Que é o perfume Tommy Girl Eu adoro ele, uso há anos Eu não uso só ele, eu uso outros também Mas esse aqui eu sempre, sempre que acaba Eu compro E eu ia fazer uma maquiagem agora Mas eu vi aqui na barra eletrônica que o Theo já acordou São 7h45 da manhã Então eu não vou fazer make Só vou hidratar o meu lábio aqui Vou passar um... Esse mineral 89 aqui, ó Da Vichy Que eu amo Inclusive ele tá acabando E vou passar pra dar uma hidratada na pele Ele é um sério muito bom Bom, é só isso que eu vou passar Agora eu vou fazer uma make aqui Eu gosto sempre de fazer uma makezinha pra ficar em casa Eu tô com uma espinha interna aqui, gente Não é nem uma espinha É tipo um cravinho, mas tá inflamado Tá super vermelho aqui, tá me irritando E deixa eu falar pra vocês que é antes de ontem A Sophie lavou todos os meus pincéis Ela falou Mãe, posso lavar os teus pincéis por um dólar? Eu falei Pode, maravilhoso Aí ela lavou todos os meus pincéis Daí ela ganhou um dólar Daí eu até dei mais Porque é trabalhoso lavar o pincel, né? Falei, se quiser fazer isso toda semana pra mamãe Eu vou amar Aí ela lavou tudo Deixou secando assim na toalha Aí agora já tá bem seca Porque já passou 48 horas Enfim Aí ela limpou os meus pincéis Aí eu já passei aqui um protetorzinho solar Eu uso esse daqui, ó Da Vichy Que eu gosto muito dele Passei o Mineral 89, né? O Serum E agora eu vou fazer a minha make básica aqui do dia Eu gosto muito de usar esse CC Cream aqui da CoverGirl Eu acho ele maravilhoso E ele é bem levinho Não é pra quem gosta de base De alta cobertura nem nada É só realmente pra uniformizar a pele, sabe? Tirar aqui esses cantinhos avermelhados Essas coisas Mas não vai cobrir manchinha e olheira Vou fazer aqui a minha make rapidinho Pra começar o dia Começar não, né? O dia já começou pra continuar meu dia O dia já começou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem fez? Foi você que fez aquele ali. Teodoro no chão. Foi você? Foi você? E você acha que você deve fazer isso? Errado, né? Você fez aquilo ali no chão? Uhum. Mamãe tá usando batom vermelho. Gostou? Uhum. Deixou bonito? Deixou lindo? Uhum. Dá um beijinho na mamãe, então. Uhum. O batom é bom, gente, ó. Não transfere. Não transfere. Vamos limpar? Limpar essa sujeira? O bichinho é bom, gente. Que a gente não conta sobre morar no Canadá. A gente até fica elegante dentro de casa, mas na hora de ir na rua é tão frio que a gente precisa trocar de roupa. É obrigado. Então eu troquei minha roupa, coloquei aquela blusa que eu tava usando de novo, troquei a calça, coloquei essa calça aqui, que é uma calça de couro térmica. E de couro fake, né? Não é de verdade, mas ela é térmica. E agora eu vou sair, eu vou lá no Dolarama, que eu preciso comprar um caderno, porque eu tô fazendo cursos e eu quero anotar, sabe? Eu gosto de estudar e ir anotando, de colocar metas também, gosto de escrever tudo. Então eu vou lá comprar um caderno, preciso comprar umas outras coisinhas, algodão, enfim, vou levar vocês juntos. Chegamos na Dolarama e olha esse livro, gente. Eu achei super legal, ele é pra acelerar o metabolismo, com receitas, né? Pra acelerar o metabolismo. E ele tem até plano alimentar aqui dentro. Eu achei super legal, olha. Lindo livro. O valor dele é 28 dólares e aqui na Dolarama tá vendendo por 4. Adorei, achei muito bom. Aí, agora a gente tá passando aqui, ó, num outro corredor. E nesse corredor aqui, tem gorro, tem toquinha, né? Tem, assim, como é que é o nome disso aqui que eu esqueci? Tipo, um chale. Como é que chama isso aqui, gente? Esqueci o nome agora. Olha que legal, da cor que eu amo. 3 dólares. Aí tem luvas, ó, várias luvas de inverno. Tem até galocha pra criança, gente. Meu Deus, até galocha. E tudo aqui até 4 dólares. Olha a toca, que legal. 3 dólares. Luva. Luva do Canadá. Olha essa toquinha, que fofa. Bem bonito isso aqui. Tem muita coisa legal. Olha que fofa. Pois é, também achei linda. A pantufinha de unicórnio. E assim, ó. Isso aqui serve no meu pé. 4 dólares. Nossa, olha quanta coisa. Até camisa, gente. Que isso? Revolucionário, olha isso. Até camisa. Tipo, pra academia. É, pra academia. Olha aqui. Nossa senhora, tudo até 4 dólares. Inacreditável, né? Ó, a coquinha. Que legal. Aí aqui, ó, são os produtos de cosméticos, né? Aí tem assim, ó, tem assim, ó, mãe. Lencinho, ó, de tirar maquiagem. Tá vendo? Uhum. Tem assim, que vem mais. Tem vários tipos, ó. Aí tem lencinho de maquilante, tem algodão. Olha essa necessaire, que coisa linda. 4 dólares. Adorei, achei ela tão linda. Tem assim, escovinha, pra pé, né? Pra lixa de pé. Tem várias coisas, ó. Tem, como é que chama isso aqui? Acetona, né? Removedor de esmalte. Até assim, ó. Até esmalte vende aqui. Até maquiagem vende aqui. Ó, o iluminador. Bonito, hein, gente? Podia fazer um vídeo só com maquiagem da Dalarama, que vocês acham? Olha os pincéis, olha os pincéis. Legal, né? Aí aqui tem escova de cabelo, tem elástico de cabelo, laços, acessórios, espelhinho. Aqui tem meias, ó. Várias e várias meias. Meia cara é uma coisa carinha no Brasil, né, gente? Olha só. Essa aqui não é meia calça, né? Ela vai até aqui, ó. Mas olha só, as meias calças. 1,50? Tem várias, ó. Essa aqui é inteira, ó. Meia calça inteira. E tem várias, ó. 2 dólares, tem mais grossinha aqui, ó. Que é tipo legging, 4 dólares. Muito legal, né? Quem gosta de papelaria surta aqui, né, gente? Porque tem cada coisa linda. Eu quero um caderninho. Tô vendo aqui um caderninho. Olha esses que lindos. Com rose gold. Vamos ver. Esse aqui é igual? Não, esse aqui é diferente, ó. E é caderninho mesmo. Qual que vocês preferem? Esse ou esse? Acho que eu gosto assim, mais minimalista. 2,50. Gostei. Agora são 1,51. Gente, fomos na Dalarama. Aí eu voltei pra casa. Eu dei a comidinha pro Théo. Dei um almocinho pra ele. Logo em seguida, coloquei ele pra dormir. Ele tá dormindo agora, inclusive. E aí, gente, fomos almoçar. Eu e a minha mãe. E eu acabei esquecendo de mostrar. Porque a gente tava conversando. Tava ali naquele papo bom. E a gente almoçou uma salada com grão de bico e atum. Esqueci o que a gente tinha comido. Mas era uma salada com grão de bico e atum. Foi isso que a gente comeu. A gente tá tentando cuidar da alimentação, né? Comer o mais saudável possível. E agora eu tô aqui aproveitando que o Théo tá dormindo pra trabalhar um pouquinho. Tô fazendo um curso que eu tô gostando muito. Tô aqui agora estudando. E eu também tô fazendo a análise de perfil de uma aluna minha. Que eu vou dar consultoria pra ela agora. Pra quem não sabe. Inclusive, deixa eu contar aqui. Porque eu tô abrindo minha agenda essa semana. Minha agenda até o final do ano, né? Eu presto consultoria pra negócios digitais. Então, se você tem um negócio. Se você tá se sentindo perdida. Se você quer uma análise do seu perfil, né? Do perfil da sua empresa no Instagram. Quer que eu aponte melhorias. Ou se você quer lançar o seu infoproduto. Ou você quer começar a trabalhar no digital. E não sabe o que fazer. Não sabe como começar. E precisa da minha ajuda. Eu presto consultoria pra empreendedoras. Pra negócios digitais. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira contratar a minha consultoria, né? E aí, eu faço a análise do perfil. Entrega um plano de ação. Depois, a pessoa recebe mais 24 horas. Pra tirar dúvida comigo. Via Telegram. E a consultoria é só eu e você. É só eu e você. Igual a gente tá conversando aqui agora. É eu e você conversando. Você tirando as suas dúvidas. Pedindo a minha opinião. Enfim, pro seu negócio. E é isso. Vou deixar o link aqui embaixo. E agora, eu vou aproveitar. Que a Théo tá dormindo. E vou trabalhar mais um pouquinho. E deixa eu mostrar esse meu casaco aqui. Esse meu casaco não, né? Esse casaco é da minha mãe. Daí, deixa eu contar a história. Eu tava usando esse casaco. Primeira vez que eu fui usar. Daí, ela falou assim. Ai, que lindo. Dá pra mim. Eu falei. Tá bom, pode pegar. Daí, ela falou. Hum, sou mentirosa. Falei. Tu me pediu. Eu dei um casaco. E tu me chamou de mentirosa. Corra, sim. Em vez de me agradecer. Me chama de mentirosa. Daí, não. Tu não vai me dar. É a primeira vez que tu tá usando. Falei, não. Vou dar sim. Pode pegar. Mas aí, agora. O casaco dela tava aqui no sofá. Ai, meu Deus. Janela. É o sofá. O sofá do sofá. E aí, o casaco dela tava ali em cima. Aí, eu peguei pra ir rapidinho ali fora. Mas é lindo, né? Olha que fofo. Rosinha. Dá pra fechar assim, ó. Super quentinho. Olha essa neve, crianças. Brincando na neve. Crianças brincando na neve. Olha o Teodor. Olha o Teodor. Olha a toca, gente. Oh, meu Deus. Sentou. Olha como tá nevando. Tá acumulando agora no telhado das casas. Uhul. Você quer brincar na neve. Olha ali. Esse Teodor. Deus do céu, tá rebolando. Teodor. Sofizinha. Olha esse tanto de neve, gente. Olha, tá acumulando na churrasqueira. Tá acumulando em tudo, ó. De tanto que tá nevando. Tá acumulando na mesa. Seis e treze. Da tarde. Seis já chegou em casa. Tá lá com as crianças. Eu e minha mãe, a gente se arrumou pra ir pra academia. Porque hoje eu não fui de manhã. Eu vou agora com ela. E quando minha mãe for embora, eu também não vou poder ir de manhã. Porque eu tava indo de manhã bem cedo com o Teodor. Seis, acordando bem cedo indo. Mas quando minha mãe for embora, eu não vou mais poder ter essa liberdade, né? Então esse aqui vai ser o horário que normalmente eu vou. Assim, o horário regular. E aí, minha mãe fez um pão. Sabe aquele pão de grão de bico que a gente mostrou pra vocês num outro vlog? O vlog é o vlog que eu cortei o cabelo. Gente, maravilhoso. Sensacional. É muito bom. Façam esse pão que vocês não sabem que tão perdendo. Porque é gostoso. Olha só. Fofinho. Gente, maravilhoso. Apenas façam. A receita tá naquele vídeo. Isso que é força de vontade, gente. Acabou de voltar da academia e tá pulando corda com a Sophie. As duas. 300? 300 agora. Não. Quero ser mais? Não. Mãe. Eu já fiz quatro. Puxa. Eu tô ligando. Eu tô ligando. O próximo exercício vai ser assim. Olha. O que é minha professora hoje? De lado. Até a chanel tá na esteira, olha lá. Olha lá. Até a chanel tá fazendo exercício lá, olha lá. Olha lá. A gente acabou de voltar da academia. Já são 8 horas da noite. Aí a gente fez exercício lá e a Sophie queria fazer exercício também. Aí minha mãe chegou e foi ainda fazer exercício com ela. Isso que é força de vontade, gente. Isso que é força de vontade. E tá 2 graus lá fora. Então olha, a gente merece parabéns, viu? A gente tá se esforçando. Bom, gente. Banho tomado. E agora eu vou aproveitar o resto da noite pra descansar, assistir alguma coisa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sai sem deixar o like pra mim, que é muito importante. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.